Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias, a dica de hoje é uma dica que todo mundo me pergunta, todo mundo se questiona se vale a pena trocar as suas milhas, os seus pontos do cartão por produtos do site de recompensa do cartão de crédito. A resposta é não. Muitas vezes o cartão de crédito manda um monte de e-mail falando para você trocar por cafeteiro, por liquidificador, por bola de futebol, por tênis, por várias coisas e a resposta é não, não vale a pena. Por nenhum produto, nem que você tenha bastante milho, sempre vale a pena viajar. Se você não viajar, você pode emitir a passagem para outra pessoa, aí você resgata, pega o dinheiro, que mesmo assim ainda vai valer muito mais a pena do que trocar por produto. Eu dei uma pesquisada em dois produtos, uma sanduicheira e um liquidificador. A sanduicheira estava 8 mil pontos, 8 mil pontos dá 240 reais, sendo que uma sanduicheira boa, você encontra de 60 a 110 reais nos mercados, de melhores mercados. Outro foi um liquidificador, 9 mil e 500 pontos, o que dá 280 reais. No liquidificador bom, você encontra até no máximo 150 reais. Eu já fiz um vídeo da milhas aéreas explicando quanto que custa milhas aéreas. Milhas aéreas custa em torno de um lote de mil, de 30 a 35 reais. Então não vale a pena. Você pode pegar esse dinheiro, por exemplo, do liquidificador, 240 reais, e 8 mil mil e você consegue viajar para São Paulo, Rio, São Paulo, fazer uma ponte aérea, ou Rio, Curitiba, São Paulo, Curitiba, que custa 4 mil ida e 4 mil volta numa promoção. Vai sair muito mais vantagem do que você comprar um liquidificador. Então essa é a dica de hoje. Muita gente tinha dúvida a questão se vale a pena ou não comprar produto. Então fica a dica aí para você poder usufruir bastante dos seus programas de recompensa das suas milhas aéreas. Então faça o que você se sentir melhor, mas vale mais a pena trocar esses pontos do cartão pelas milhas, passar para uma companhia aérea. Então valeu. Se gostou, clica em gostei, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também curta nossas redes sociais, facebook.com.br, e instagram.com.br, valeu galera e até a próxima. Abraços! E aí E aí